Ele corta, tá vendo? Um fio rígido. Então você ainda consegue trabalhar, mesmo com ele com a lâmina marcada ali, galerinha. Então ainda dá pra se trabalhar com ele, tá? Na hora da decapagem a gente sofre um pouco em decorrência daquele problema, mas consegue, tá? Vamos cortar aqui o fio. Então corta normalmente, então você vai realmente conseguir cortar aí, decapar um fio, tá? Fio grosso já é um problema, porque ele não consegue cortar, ele não vai conseguir cortar no final, certo? E aí ele trava, pessoal. Galerinha apaixonada por ferramentas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nesse vídeo quero fazer um pós-review desse Multitude da Invictus, modelo Precision. Eu adquiri esse Multitude no ano de 2020, no mês 8. Então fiquei com ele quase dois anos. Usei, atualmente deixei de presente para o meu filho, que utiliza muito, principalmente as funções alicate, Fender Phillips, ele é editor de vídeo, ele grava, então ele usa muito. Pessoal, uma breve apresentação do Multitude, uma vez que eu já tenho o review dele, deixarei nos cards para quem quiser assistir. Ok, pessoal? Esse Multitude aqui, a estrutura dele é em aço inoxidável 420, o cabo em óxido de alumínio, que inclusive tem um excelente acabamento, tem uma boa ergonomia, é um Multitude muito bem acabado, como vocês podem observar. Então tem um primor aqui na confecção dessa ferramenta. Como o carro-chefe de todo o Multitude é o alicate, sem desprezar as outras ferramentas, mas o alicate para mim é o carro-chefe de um Multitude, iniciaremos as minhas observações com ele. Pessoal, pontos positivos. O alicate é muito bonito, essa pintura preto fosco aqui, o alicate ajuda muito, passou uma moto barulhenta aqui, galera. Ajuda muito a proteção do alicate contra oxidação. Então é um alicate bonito, bem apresentável, a área de mordente dele está intacta, a ponta dele também, como vocês podem observar, não sofreu nenhuma avaria, certo? O outro, aquele outro que eu fiz um vídeo aqui da Stanley, sofreu. Vamos pegar aqui o papel, vou mostrar para vocês. Está pegando muito bem. Certo, pessoal? Então é um Multitude que o alicate é bom, não é ruim. Muito bem apresentável, alicate bonito, bico fino, o que ajuda a pegar peça, colocar peça quando você precisa. A área aqui dos mordentes está legal. Então se você vai apertar ou desapertar um parafuso, uma porca, ele encaixa muito bem. Então ele cumpre com essa função. É bacana, pessoal? Então funciona legal. Pontos negativos. Galerinha, fui cortar um arame. O que aconteceu? Não sei se vai dar para vocês observarem. Danificou a área, a lâmina fixa de corte do alicate. Tanto é que quando eu abro e fecho, vocês não vão perceber isso, mas eu sinto no cabo do alicate pegando. Então isso aqui me deixou muito chateado na época. E acabou danificando um pouco a área de corte aqui, que perdeu inclusive um pouco a eficiência de corte. Gente, é uma lâmina fixa, tá? Danificou, já era. Não tem como eu trocar. Certo, pessoal? Então é um ponto que a Invictus deveria ou deve analisar aí em seus Multitools. A questão da têmpera. Fazer as lâminas mais resistentes, tá? Então essa é uma observação que eu quero fazer. Pessoal, é um ponto negativo desse alicate, certo? Molas. Tem essa molinha aqui, aliás, uma mola só, que deixa sempre o alicate na posição aberta. Eu não gosto, eu tiro. Eu não gosto desse tipo de sistema aqui, tá, pessoal? Cada um tem um gosto. Meu filho gosta, eu coloquei de volta no lugar, certo? Como vocês observam aí, o alicate é um alicate bonito, bem feito, tá? Com observação aqui na lâmina fixa, que realmente tem problema de têmpera aí. Foi um arame, um arame nem grosso era, certo, pessoal? Não era pra ter acontecido isso aqui. Ele corta fio? Corta, continua cortando, mas perdeu um pouco a eficiência por conta disso, tá? Então você vai conseguir fazer um corte, uma decapagem, tá? Às vezes você sofre um pouquinho na decapagem, pessoal, porque ele perdeu um pouco a função aí de corte, né? Com aquele problema aí da marcação da lâmina, mas faz, tá? Vamos ver se ele vai cortar o fio aqui. Corta, tá? Cortou o fio. Então consegue trabalhar com ele. Esse fio aqui é o fio rígido. Vamos colocar aqui. Ele corta, tá vendo? O fio rígido. Então você ainda consegue trabalhar, mesmo com ele, com a lâmina marcada ali, galerinha. Então ainda dá pra se trabalhar com ele, tá? Na hora da decapagem a gente sofre um pouco em decorrência daquele problema, mas consegue, tá? Vamos cortar aqui o fio. Então corta normalmente. Então você vai realmente conseguir cortar aí, decapar um fio, tá? Fio grosso já é um problema, porque ele não consegue cortar. Ele não vai conseguir cortar no final, certo? E aí ele trava, pessoal. Já apertei esses parafusos aqui. Não adianta, tá? E aí tem que fazer aqui, galerinha, uma alavanca. Deixa eu pegar aqui. Vamos fazer aqui uma alavanca pra poder abrir, certo? E vamos ver aqui o que aconteceu no fio. Ele não corta totalmente o fio. Tá vendo, pessoal? Não corta. Na hora de decapar também, aquele probleminha ali que marcou prejudica, mas você vai com calma, você consegue decapar um fio com ele, certo? Olha lá. Você vai conseguir decapar, pessoal. Vai. Certo? Vamos ver se vai cortar aqui, galerinha, o fio. Vamos pôr aqui. Tá vendo? Tá vendo? Novamente travou. Isso é um outro ponto negativo que acontece com esse alicate, tá? E ele não cortou tudo por conta de ter perdido um pouco a eficiência de corte naquela marcação que fez na lâmina. Certo, pessoal? Porque acabou marcando a lâmina, perdeu um pouco essa eficiência. Então, a observação que eu faço negativa é na área de corte do alicate. O resto, o alicate funciona muito bem, tá? Bom, pessoal. Funções. O multitool fechado, você não acessa nenhuma função. Você vai ter que abrir para acessar a função alicate e as outras funções, tá? A chave funciona bem, chave de Philips. Aí nós temos aqui um escamador de peixe que eu nunca testei. A lâmina dele corta, muito embora eu tive uma certa dificuldade para afiar essa lâmina, tá? É as 420. A chave de fenda funciona, abridor de tampa de garrafa funciona. Certo, pessoal? Do outro lado nós temos uma chave de fenda menor. Nós temos um abridor de lata que não funciona, tá? Temos a lima que funciona, lima legal. E temos uma serra aqui que serra, tá bom, galerinha? Mas não tem a mesma eficiência da serra dos Victorinox, tá? Então, nem pensar nisso, tá? Mas ela vai serrar, vai quebrar um galho. Mas não tem a mesma eficiência. Quem tem Victorinox sabe o que eu estou falando. Certo, pessoal? Agora, a função de abrir latas aqui, essa daí você esquece. Isso aqui eu já tentei de tudo quanto é jeito, galerinha. Não tem pega. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pegar a lata aqui, certo? Galerinha, não tem como. Deixa eu pôr mais para cá. Não consegue nem pegar na lata aqui, sabe? Então, essa aqui não funciona mesmo, galerinha. Não tem jeito, viu? Não tem jeito. Outra coisa também, não tem corte nenhum. Não tem corte, galerinha. Vou pegar outra aqui. Não tem jeito, tá? Essa função aqui realmente, ela não funciona, tá? E não tem corte nenhum aqui na lâmina. Olha, resumindo. Horrível, tá? Não funciona, certo, pessoal? Um ponto negativo aí para o abridor de lata. Pessoal, no geral, é um multitool que apresenta um custo-benefício interessante. Você consegue adquirir. O alicate você vai usar muito com essa observação da lâmina que não aguentou cortar arame. Então, a recomendação que eu faço é não corte arame. Só corte fios mesmo, tá, pessoal? É que não vai acontecer isso daqui e você vai poder usar mais a função da lâmina. Para invictos fabricantes, fica a observação. Como está sendo feita a têmpera dessas lâminas aqui no alicate, tá? Que não era para acontecer isso. O resto do alicate funciona muito bem, pessoal. Então, esse aí, pós-review que eu quero fazer para vocês, desse multitool aqui. Ele tem um custo-benefício interessante, dá para adquirir, não pesa muito no bolso e vai te servir. Eu costumo dizer, entre ter um e não ter nenhum, tenha um, tá? Certo, pessoal? É melhor você ter um do que não ter nenhum. Galerinha, desculpa, retornando. Passou um carro de som aqui com música da Strike no vídeo. É complicado, né? Enfim. Então, retomando o que eu estava falando. Então, é um multitool que vai ser mais acessível, tá? E não é ruim. É um multitool bom que vai dar para você trabalhar. Então, eu falei dos pontos positivos, falei dos pontos negativos. E aí, vocês já ficam espertos com isso, tá? Certo, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixa o top like. Mete o dedo no like, porque o like ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Açoe o sininho e notificação. Opção todos. Assim, todo vídeo que eu postar, o YouTube te notifica. E você fica por dentro de tudo que rola aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí um multitool mais acessível. Um multitool que vai te quebrar um galho. Vai funcionar, tá? E você não vai gastar muito para ter. Eu deixarei nos cards também o outro multitool que eu fiz. Depois de muito uso, muitas modificações. Mas aquele lá, eu dei muita pauleira nele. Que é o Multitude da Stanley. Deixarei nos cards aí. Tá no canal também. Certo, pessoal? É isso aí, galerinha. É um prazer fazer vídeo para vocês. Deixa o like, porque o like ajuda o canal. Vamos dar visualizações para os vídeos. Porque isso me anima bastante. Para trazer cada vez mais ferramentas, máquinas, produtos, testes, opiniões para vocês. Combinado, galera? Abração a todos. Até o próximo vídeo ou a próxima dica. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho